Como foi nos dias de Noé, assim é a volta do Senhor. Como foi nos dias de Noé, assim é a volta do Senhor. Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou. Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou. Jesus vem, vem, vem nos buscar Qualquer dia glorioso será. Que alegria para os salvos Que tristeza para aquele que ficar. Que alegria para os salvos Que tristeza para aquele que ficar. Como foi nos dias de Noé, assim é a volta do Senhor. Como foi nos dias de Noé, assim é a volta do Senhor. Noé entrou na arca e a porta da arca se fechou. Noé entrou na arca E a porta da arca se fechou. Jesus vem, vem, vem nos buscar Qualquer dia glorioso será. Que alegria para os salvos Que tristeza para aquele que ficar. Que alegria para os salvos Que tristeza para aquele que ficar. Como foi nos choque- calma Real E-K-La I-K-K-K-K. Amém.